Aplausos Tanto que eu chorei a implorar Para não me tirares do teu destino Mas tu foste embora sem ligar E agora são vocês! Hoje estás com ele por mim a chorar Coração perdido, louco por voltar Hoje estás com ele mas pensas em mim Coração perdido, tu quiseste assim Tu trocaste tudo o que eu te dava Por o que pensavas ser melhor Hoje vives numa linda casa Que tem tudo mas não tem amor Amor que procuras os teus passos Cada vez que ao meu encontro vais Coisas que tu tinhas nos meus braços E nos passos dele tu não dás Hoje estás com ele por mim a chorar Coração perdido, louco por voltar Hoje estás com ele mas pensas em mim Coração perdido, tu quiseste assim Eu agora peço-te por tudo Que não me procures nunca mais É melhor que fiques no teu mundo Porque o meu desgosto já lá vai Hoje estás com ele por mim a chorar Coração perdido, louco por voltar Hoje estás com ele mas pensas em mim Coração perdido, tu quiseste assim Hoje estás com ele por mim a chorar Coração perdido, louco por voltar Hoje estás com ele por mim a chorar Hoje estás com ele mas pensas em mim Coração perdido, tu quiseste assim Mais uma vez agora La, 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 la Amém! 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 O primeiro amor pensei que era eterno Por isso até lhe fiz mais que uma canção Mas quando lhe falei mais da minha vida Foi-se a decidida do meu coração O meu segundo amor julguei ser diferente Tanto que até pensei numa vida a dores Mas quando lhe falei vou cantar para sempre Nada foi em frente e também se foi Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Tantos amores perdidos por mim passaram Tantos sonhos desfeitos, desilusões Tantas paixões vividas que se apagaram E que só ficaram nas minhas canções Ai se as mulheres fossem como esta guitarra Já não havia mágoas na minha voz Hoje eu não precisava estar à procura De ter aventuras Só porque não estar só Só a velha guitarra ficou comigo Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra não me deixou Só a velha guitarra ficou para sempre Só a velha guitarra não perguntou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende Aquilo que eu sou Só a velha guitarra não me deixou Só a velha guitarra não me deixou Nunca me abandonou este amor antigo Coração amigo, verdadeiro amor Só a velha guitarra não me deixou Nada do meu passado e do meu presente E só ela entende aquilo que eu sou Querem mais uma? Na, 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 na Lembro-me de uma aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino que andava sozinho Sonhava vir um dia a ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu e hoje a cantar, em cada canção Trago esse lugar no meu coração, criança que fui E homem que sou, em nada mudou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar, aquele cantinho, e os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor, mas no fundo cantou, a vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar, de novo sonhar, faria o mesmo, podem crer E aquele menino, eu voltaria a ser E hoje a cantar, em cada canção Trago esse lugar no meu coração, criança que fui E homem que sou, em nada mudou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar, aquele cantinho, e os sonhos de menino E hoje a cantar, em cada canção Trago esse lugar no meu coração, criança que fui E homem que sou, em nada mudou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar, aquele cantinho, e os sonhos de menino E hoje a cantar, em cada canção Trago esse lugar no meu coração, criança que fui E homem que sou, em cada canção, e os sonhos de menino E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar, aquele cantinho, e os sonhos de menino E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Quando ela passa na minha rua a cantar Vou atrás dela só para a ver caminhar Sem conhecê-la mesmo assim apaixonei Sem dar-te nada preso por ela fiquei Cabelo ao vento tão bonito eu nunca vi Mulher assim, mulher assim Dá-lhe tudo mesmo que não é meu Por um beijo seu, por um beijo seu Morena bonita, mulher tão perfeita de cabeça aos pés Estou apaixonado, estou enamorado, nem sei quem tu és Morena bonita, meu coração brito que está a sofrer Deus queira que ela ainda não tenha apaixonado Tanto eu gostava de ser o seu namorado Um dia deste seu com ela vou falar Vou fazer tudo para seu amor conquistar Cabelo ao vento tão bonito eu nunca vi Mulher assim, mulher assim Dá-lhe tudo mesmo que não é meu Por um beijo seu, por um beijo seu Morena bonita, mulher tão perfeita de cabeça aos pés Estou apaixonado, estou enamorado, nem sei quem tu és Morena bonita, meu coração brito que está a sofrer Olha para mim, ou vou morrer Olha para mim, ou vou morrer Morena bonita, mulher tão perfeita de cabeça aos pés Estou apaixonado, estou enamorado, nem sei quem tu és Morena bonita, meu coração brito que está a sofrer Morena bonita, mulher tão perfeita de cabeça aos pés Estou apaixonado, estou enamorado, nem sei quem tu és Morena bonita, meu coração brito que está a sofrer Olha para mim, ou vou morrer Olha para mim, ou vou morrer Muito obrigado Querem mais? E então o último especial Obrigado, é muito, muito, muito especialmente para todos vós Podem querer, e não é passar graça em ninguém Muito obrigado por tudo o bom que me têm dado Muito obrigado E agora essas mãozinhas ainda mais algo aí Podes dizer Podes dizer, podes chamar-me assim Um sonhador que adormece sem ti Pois não faz mal, cá vou andando Perco a vender-me, sempre ganho sonhando Podes destruir Podes destruir e espalhar-me o fracasso Virar a cara quando por ti eu passo Nada me faz, sabes porquê Fecho os meus olhos se és minha outra vez Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Mas ao menos sem sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Podes falar Podes falar Podes falar Que já nada me dói Porque sonhar Volte a ser o herói E volto a ter Tudo o que é teu Pois os meus sonhos Quem manda sou eu Sonhador, sonhador Mas ao menos sem sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Sonhador, sonhador Mas ao menos sem sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Ei! 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 Podes falar Nada me dói Porque sonhar Volte a ser o herói Sonhador, sonhador Mas ao menos sem sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador Sonhador, sonhador Mas ao menos sem sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Mas ao menos sem sonhar Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador 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 Com a minha guitarra percorri O mundo e com ela conheci Coisas tão bonitas, mundo além Que a vida tem Que bonecas lindas namorei Certo assim confesso que chorei Mas ficar muito louca foi pra mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Gosto delas loiras ou morenas Bonitas sejam grandes ou pequenas Falo em gringo, ruso ou irlandês Ou português Seguindo sempre em frente outro caminho Só uma nunca me deixou sozinho Sempre andou comigo pela estrada A minha guitarra Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar E essas mozinhas agora aí E essas mozinhas agora aí Vem lá Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar As coisas sérias vão começar agora E agora para descansarem vou-lhes apresentar esta banda Que está comigo aqui neste palco E depois então é que vai, vai mesmo a sério Entretanto então é que vai Um grande aplauso Aqui neste lado esquerdo para Laurence, Silvie, Nathalie e Susana Aqui na guitarra um grande aplauso para o Fabrice Da guitarra e o maestro Um grande aplauso para o Filipe No piano parece que vai casar hoje Um grande aplauso para o Michel Menina a steel guitarra mais uma vez É o mais tímido deles todos Portanto, cortem-se bem O... João Ivo Lozaco Aparecem bailarindas uma noção Nos metais Um grande aplauso para François, François, Patric e Patric A viola baixa Um grande aplauso para o Silvio Um grande aplauso para o Silvio Eu, habitualmente, nesta canção Como costumo dividir os homens e as mulheres Hoje vamos dividir isto por andares Está tudo bem lá em cima, está? Está tudo bem lá em cima, está? Está tudo bem lá em cima, está? Então vamos lá ver quem é que canta mais alto hoje Se é o andar de cima ou o andar de baixo Fala que a gente não conhece O de baixo é O de baixo é O de cima Então vamos lá o de baixo Vai lá em cima, então Só os de baixo agora Adeus, amor, mas caio T� vai lá em cima desce Aí em cima estão prontos? Sim! Sim! Então agora é só a parte de cima então, vamos ali! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não é por nada, mas eu acho que estão batidos, estão batidos! E agora, juntinhos, um estímulo de baixo, pode ser? Então vamos lá, todos juntos agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vou parar! Vamos lá! 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 Outra cama eu passo, dou-me a quem não o amo, tanto faz Eu passo de tudo para esquecer quem não me quer Mas eu só me iludo, faça eu o que fizer Vou caminhando por aí, tenho caso sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Vou de coração em coração e de paixão em paixão Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instante sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e venho para onde for Mesmo assim eu penso nela Sem parar eu sigo, só com um sentido Fugir do lugar onde ela está Chego a outro porto, os lençóis são outros Para mim é igual, tanto me faz Eu passo de tudo para esquecer quem não me quer Mas eu só me iludo, faça eu o que fizer Vou caminhando por aí, tenho caso sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Vou de coração em coração e de paixão em paixão Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instante sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e venho para onde for Mesmo assim eu penso nela E eu vou caminhando por aí, tenho caso sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Mesmo assim eu penso nela Vou de coração em coração e de paixão em paixão Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instante sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e venho para onde for Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instante sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e venho para onde for Sou vagabundo por amor e venho para onde for Mesmo assim eu penso nela Eu penso nela Estou muito triste porque hoje é o último dia destes coliseus Começou nestes concertos, começou na Olimpia em Paris Que foi fabuloso, no Porto foi extraordinário E aqui em Lisboa é aquilo que vocês estão a ver E para quem não sabe, esta noite, ontem também E esta noite também, para mim já é a noite E esta noite, estamos a gravar, portanto, o que será o próximo disco Portanto E também é gravar aquilo que será o próximo DVD Aquilo que mais prazer me dá num disco ao vivo Não é quando eu ponho lá em casa Ouvir-me cantar a mim O que me dá mais prazer É ouvir vocês cantar lá em casa Portanto, quero ouvir vocês cantar Que é por depois eu carregar num play E ouvir vocês Os dias passam sempre iguais A rotina venceu a paixão E esperámos talvez tempo ou mais E hoje é mais presente a solidão Fiquei demais pensando em ti Fizeste igual pensando em mim Vamos pensar, amor, em nós agora Ficar amigos e aceitar E aceitar com o melhor para recordar Sorrir, dizer adeus, depois ir embora Amanhã é outro caminho Talvez me espere um novo amor E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que estarei contigo Nas horas da dor Tanto que escondemos frente a frente Tanta coisa ficou por contar Tudo poderia ser diferente Se eu peço coragem Sempre a falar E como um filme que acabou Tu vais partir e eu também vou Viver amor e não olhar para trás O que passou não voltará O que passou não voltará São as voltas que a vida dá Eu bem sei que poderei contar contigo E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que estarei perdido Nas horas de dor Amanhã é outro caminho Amanhã é outro caminho Talvez me espere um novo amor E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que estarei perdido Nas horas da dor Amanhã é outro caminho Amanhã é outro caminho Talvez me espere um novo amor E eu bem sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei perdido Nas horas da dor Sim, eu sei que poderei contar contigo E tu bem sabes que eu estarei perdido Nas horas da dor Tu levaste a minha vida Tu levaste a minha vida Só deixaste o meu peito Oh coração de respeito Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só o corpo está aqui Tudo deste foro contigo E hoje o tempo virá consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar eu andar Assim tão ao deriva Quero encontrar alguém Mas disso já sei Pois Tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida É a essência do meu ser Só deixaste o meu fundo Uma dor maior que o mundo Que não para de doer Tu levaste a minha alma Só o corpo está aqui Tudo o resto foi contigo E hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar eu andar Assim tão ao deriva Quero encontrar alguém Mas isso já sei Pois Tu levaste a minha vida Contigo Contigo Quero voltar a amar Quero voltar a amar Quero deixar eu andar Quero deixar eu andar Quero deixar eu andar Assim tão ao deriva Quero encontrar alguém Ás paz Но isso já sei Mas Tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida Contigo Depois de tantos anos, nossa história teve um fim Foi um amor sem planos, tinha que acabar assim Foi um amor proibido, como tanta gente tem Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém No fundo eu já esperava, um adeus tinha que haver Somente não contava, sem ti não poder viver Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi É que eu entendi Que foi o fim Depois de ti mais nada, nem sol nem madrugada Sem ti não há amor, a vida não tem cor Depois de ti mais nada, apenas dou na alma Nem paz para me dar ao mar Mais nada em teu lugar Depois de ti Não, não me peças para esquecer-te Não, não me peças que eu me cabe Se te vi com outro, tudo posso prometer-te Menos que o meu coração de amor não fale Não, não me peças para esquecer-te Não, não me peças que eu desfaça Menos por aquilo que queres que eu prometa Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não posso E dizer que vou calar, então não posso Estar sempre em mim E não posso Prometer que não vais sonhar, não posso E dizer que não irei voltar, não posso Porque até ao fim, não desisto de ti A sombra do adeus no teu olhar Revela tudo o que eu não quero estar Não é preciso mais, já entendi É deste que tu vais, sinto que sim As roupas arrumadas tu já tens Eu me cago à tuas pés E a porta vai se abrir E tudo acaba aqui Depois acabo eu Sem ti também Se passa um dia só E não te vejo Tenho ouço a tua voz Quando chamar por ti Como é que eu vou viver, viver assim? Porque eu vou Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Mas é que eu vou morrer Mas é que eu vou morrer Morrer sem fim Porque eu vou morrer Porque eu vou morrer Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Mas é que eu vou morrer Porque eu vou morrer Porque eu vou morrer Porque eu vou morrer Porque eu vou morrer Se acordo e tu não estás Na minha vida Porque eu vou morrer Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer, morrer sem ti Sem ti Quero deixar não estar comigo, que está noutros braços Mas sentir rancor não sinto, se por ela passo Eu sinto sim, ainda em mim, marcas do que a gente fez E no meu ser, volto a saber, que mais do que a primeira vez Ela foi, o dia ela foi, a minha história mais linda de amor Agora quer ouvir aí? Ela foi, o dia ela foi, a madrugada depois do sol pôr Ela já não me pertence, pertence ao outro Mas eu não fico indiferente, quando a encontro E com a sonhar, e a acordar, nós dois num só coração E no meu ser, volto a saber, que mais do que a primeira paixão Ela foi, o dia ela foi, a minha história mais linda de amor Ela foi, o dia ela foi, a madrugada depois do sol pôr Ela foi Ela foi, o dia ela foi, a madrugada depois do sol pôr E agora então só vocês Ela foi, o dia ela foi Ela foi, o dia ela foi A madrugada depois do sol pôr Ela foi, o dia ela foi A minha história mais linda de amor Ela foi, o dia ela foi A madrugada depois do sol pôr Ela foi, o dia ela foi Ela foi, o dia ela foi Ela foi, o dia ela foi A madrugada depois do sol pôr Ela foi Ela foi Eu Eu tenho dito isto Já pode, já pode parecer repetitivo Mas é aquilo que eu sinto E não me levem a mal, eu vou ter que o dizer Que é Eu não sei o que é que eu fiz A Deus para ter isto tudo Mas Vocês são extraordinários Obrigado Obrigado Quando é que lhe dizes Que tens outro em seu lugar Quando é que lhe falas Que é comigo que quer estar Quando é que lhe contas Que o vosso amor acabou E acabas de uma vez com tanta dor Quando é que confessas Que é de mim que sempre o faz Quando chega esta hora Sou o atraso que tu tens Quando é que lhe contas Nosso caso pecador De uma vez para darmos paz Ao nosso amor Fala-lhe de mim Diz-te tudo sobre nós Para de mentir Põe o coração na voz Se tens que acabar É melhor assim Para que aguardar Fala-lhe de mim Quando é que lhe dizes Que outro rumo vai seguir Quando é que lhe falas Noutra cama queres dormir Quando é que lhe contas Para deixarmos de ser Não só duas mas três vidas a sofrer Quando é que confessas Que entre vós tudo se foi Que a felicidade Hoje passa por nós dois Para que este amor seja Abençoado por Deus Tens que confiar o pecado teu e eu Fala-lhe de mim Diz-te tudo sobre nós Para de mentir Põe o coração na voz Se tens que acabar É melhor assim Fala-lhe de mim Fala-lhe de mim Diz-te tudo sobre nós Para de mentir Põe o coração na voz Se tens que acabar É melhor assim Para que aguardar Fala-lhe de mim Fala-lhe de mim Muito obrigado E antes de esta próxima canção Eu gostava Há muitas pessoas Por quem eu tenho Um respeito como colega de trabalho Presentes aqui nesta sala Para não me esquecer de ninguém Não vou citar os nomes deles Mas há uma pessoa aqui Que eu queria destacar Uma pessoa que O último disco para quem ele trabalhou Foi simplesmente o Júlio Iglesias E uma pessoa que Há 30 anos atrás Escreveu para O cantor que eu mais admirei Em toda a minha vida E para mim é um privilégio Neste ano 2005 Vou ter a possibilidade De trabalhar com a pessoa Que escreveu Para o cantor Que eu mais admirei Em toda a vida E por isso Eu gostava de Pedir um grande aplauso Ele veio de Paris De propósito Um grande aplauso Ele está ali Um grande aplauso Para o Michel Jornal Sim, sou eu Sou eu O teu melhor amigo Mas quando estás comigo No meu olhar Sonhas que até o teu lado Mesmo ao pé de ti Está quem tu procuras Quem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sintas Perdida Por que é que em mim Porque é que em mim só vejo O amigo dedicado Por quem sentes tremora Sim, sou eu Sim, sou eu Sou eu O eterno confidente Que não diz o que sente Só escuta as tuas malas E tu em mim E tu em mim Por que é que em mim Quem sabe o que precisas Da vida Para que nunca te sintas Perdida Por que é que em mim Só vejo o amigo dedicado Por quem sentes tremora E quando me confessas Baixinho Baixinho Por outro Por outro Alguém que sentes Carinho Nem só vejo Que até o teu lado Mesmo ao pé de ti Está quem te procuras Nem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sintas Perdida Por que é que em mim Só vejo o amigo dedicado Por quem sentes tremora Quem sabe o que precisas Na vida Para que nunca te sintas Perdida Por que é que em mim Só vejo o amigo dedicado Por quem sentes tremora O teu melhor amigo O teu melhor amigo O teu melhor amigo O teu melhor amigo Muito obrigado Muito obrigado Que ela por ti deixou Olha por ela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo Que eu sei que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Por sei que ela estava É tão difícil Fazer a um rival Um pedido Tão louco Como este Só o faço Pois não quero vê-la mal E porque sei Que no fundo Ela merece Só te peço Um último favor Não como amigos Não como amigos Que não somos Mas por Deus Que ela não saiba Seja lá como for Desta conversa Que tivemos Tu e eu Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo Que eu sei Que eu sei Que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Por sei que ela está bem Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo O que eu sei Que eu sei Que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Por sei que ela está bem Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo Que eu sei Que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim Sou menos infeliz Por sei que ela está bem Chiquitita Chiquitita Você está achando I can see that you're all so sad, so quiet Chiggy-chita, tell me the truth I'm sure that you can cry on Your best friend, I'm the one you must rely on You were always strong on yourself Now I see you broken a feather I hope we can patch it up together Chiggy-chita, you as I know How the heartaches come and they go And the stars are leaving You'll be dancing once again Now the pain will end You will have no time to breathe in Chiggy-chita, you and I cry But the sun is still in the sky and shining above you Let me hear you sing once more Like you did before Sing a new song, Chiggy-chita Sing a new song, Chiggy-chita So the walls came tumbling down A new song, Chiggy-chita And your love's a blown, a candle And your love's a blown, a candle Or a star, and it seems too hard to handle Chiquitita, tell me the truth There is no way you can be like it I see that you're all so satisfied Chiquitita, you and I know All the heartaches come and they go And the stars are leaving You'll be dancing once again And the pain will end You will have no time to leave it Chiquitita, you and I cry Are the sun they still in the sky And shining above blue Let me hear you sing once more Like a deep before Sing a new song Chiquitita Try once more Like a deep before Sing a new song Chiquitita An Felic Haric Chiquitita Instagram Chiquitita A CIDADE NO BRASIL 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 Do you still recall the fateful night we trust the real red? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando They were shining there for you and me, for me, the team, Fernando Though we never thought that we would lose, there's no regret If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando They were shining there for you and me, for me, the team, Fernando Though we never thought that we would lose, there's no regret If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando Yes, if I had to do the same again, I would, my friend, Fernando As long as I fell again, I would, my friend, I would, my friend, if I had to do it When you were like a Minuten, didn't you finish the night? It started again, started again, I would, my friend didn't you finish So far as a crime, Fernando Amém. 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 Amém.